Henrique Prata gosta de voar. Em alguns momentos, o avião pode ser pequeno, de poucos lugares. Mas o gestor do Hospital do Amor de Combate ao Câncer tem sempre belos planos de voo em sua luta destemida contra uma doença amarga e inimiga. Um urubu atingiu seu avião particular e danificou a asa. Nada tira o objetivo de Henrique Prata de continuar subindo alto, superando dificuldades. Encontrando soluções. Voar lembra liberdade. Um desejo de buscar a cura no tempo e no espaço. Henrique Prata viajou no aparelho Caravan de Barretos a São Paulo, entendendo a necessidade de reduzir a distância de tratamento, aproximar pesquisadores e pacientes. Não há tempo a perder. Vai ter uma escala importante para trazer com mais facilidade pessoas, para ajudar o hospital a crescer, desenvolver. Muito importante esse voo. Planejamento e metas. Ações de decolagem e pouso. Sinais da imaginação e empenho. Fé, esperança e amor. A vida na terra, vista do céu. Da terra. Henrique Prata, visto o paraíso. Ações de decolagem e pouso.